Salve, salve galera, salve, salve, molecada, voltamos trazendo pra vocês mais um vídeo aqui no canal Claudio Gamer Oficial, estamos trazendo mais um mod de carro pra ETS 2 1.41, estamos trazendo essa Dodge Ram, show de bola. Antes de falar da Dodge Ram, antes de mostrar na loja e dar aquele rolezinho esperto, eu já quero convidar você que não é inscrito aqui do canal do tio Claudio, é meus queridos, que sempre vem chegando aí nos nossos vídeos, nas nossas lives, convidar você com todo carinho, com toda humildade, inscreva-se aqui no canal, aciona o sininho, vem fazer parte da nossa família e é claro, queridos, todos vocês participem do nosso sorteio de 10 mil inscritos. O link sempre está fixado no primeiro comentário e também está fixado, ou melhor, sempre está fixado no primeiro comentário e sempre está também no nosso descritivo. Beleza, meus queridos, sejam todos muito bem-vindos e quero agradecer demais a toda essa galerinha massa que vem se inscrevendo aqui no canal Claudio Gamer Oficial, tio Claudio agradece. Pessoal, essa Dodge Ram aqui vale a pena, tenho certeza, com o meu amigão, a CKHAT e o nosso querido amigo Josué vai curtir essa Dodge Ram, é muito bacana. Vou estar mostrando ela aqui rapidinho para vocês na concessionária de mods. Está aqui ela, deixa eu mostrar aqui para vocês, olha só, cabine única, aqui que é legal, gente, você pode deixar ela rebaixada, ó, 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 chique, né, gente? Motor, duas opções de transmissões, interior único, bem bacana, opções de cores, tá, para você colocar. Aqui nos acessórios você pode pôr aqui, deixar aberto ou adicionar a tampa, aqui você pode pôr o giroflex, tá, cara, mas aí, vê se vocês curtem. Os demais aqui não tem nada e aqui nós temos a grade, ó, pode ser lacromada ou na cor, beleza, meus queridos? No interior também não temos nada, mas o interior está bem bacana, show de bola. Ela está bem modelada, tá, pessoal, bem modelada, o que chama a atenção que você pode achar ela bem rebaixada, né? Deixa eu mostrar outra coisa aqui para vocês, deixa eu ligar ela para vocês, tá, vidros não tem animação, usinas, para-brisas, belezura, belezura, tá, e o interior que eu falei para vocês. Deixa eu mostrar aqui os faróis, opa, show, estamos andando com ela aqui, ó, ó, deixa eu mostrar bem pertinho aqui, ó, ó, lá. Testei a noite, uma beleza, gente, ó, uma beleza, show de bola, show de bola, vamos embora aqui. Ela tem uma estabilidade muito boa, tá, apesar do motorzão forte, ó, ela tem uma estabilidade boa, tá, pessoal? Ótima estabilidade, ó, black light, ó, black light ali, acendeu o black light, tá, você freia que ela segura, ó, e o som do motor está bacana, gente, não dá aquele motor do carro lá, o pessoal muito usa aquele carro base lá, dá, 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 dá de fazer o MP lá, do MP, né, ó. Então tá bem bacana, visibilidade boa, retrovisor bacana, chique do bacana mesmo, queridos. Mais um modzão bacana aí para ETS2 aí, mais um modzão de carro aí, tá? Então tá, no descritivo, como nós sempre custamos alguns mods, né, vamos deixar a nossa playlist. Ih, entramos aqui, não demos nem seta. É, a nossa playlist para vocês, para você encontrar outros mods. E no descritivo, outros carros, é, pack de carga invisível para carros. Vamos estar deixando também os trailers, tá bom? Para você poder estar utilizando. Show de bola, gente. Então, galera, estabilidade muito boa. É aquele mod que dá gosto de rodar. Ó, e o som não tá aquele som, né, chato, né, ó. Ó. Ó, deu para vocês ouvirem o som aí da Dodge Ram. Então é isso aí, gente. Mais um mod para vocês, um modzinho bem bacana aí para a galerinha que curte, né, que nem o nosso querido amigão mestre Karate. Vai curtir aí para dar aqueles rolezinhos para descobrir 100% do mapa. E dá ainda para você fazer uns fretes bem legais, né, cara. Então tem alguns carros aqui que nós trouxemos que vale a pena muito você testar. Beleza, queridos? Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu comentário. Inscreva-se aqui no canal. Eu vou ficar muito grato pela sua força, pelo seu apoio. Até nosso próximo vídeo ou live aqui no canal Claudio Gamer Oficial. E fui, meus queridos.